Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, é o seguinte, eu vou estar trazendo uma dica rápida para vocês aqui. Tem pessoas como eu aqui que não tem webcam em casa e de repente às vezes precisamos, vamos fazer um hangout, alguma coisa. Falta uma webcam para a gente ir em casa hoje em dia. Eu também tenho que tomar vergonha na cara de comprar. Mas uma coisa útil que todo mundo tem em casa hoje em dia é o smartphone. Como a gente tem o smartphone, nada mais tentar utilizar ele para estar fazendo isso aí no nosso computador. Então eu vou deixar a dica aqui hoje, como vocês estarem utilizando o smartphone como webcam direto no Linux. Vou ser bem direto, o máximo possível que eu puder aqui. Esse é o site, vou estar deixando para vocês o site oficial. Aqui vocês podem baixar o cliente para Windows ou para Linux. No nosso caso a gente vai baixar de Linux. E o que a gente vai precisar? Baixou o cliente, a gente precisa também baixar no smartphone. Tá só ir lá na Google Play e tá baixando o DroidCam Wireless Webcam, tá? Certinho. Aqui a gente pode minimizar, tá? Assim que você baixar, ele vai vir aqui, deixa eu baixar aqui, Downloads. Onde que tá aqui? DroidCam. Ele vai baixar esses arquivos aqui, ó. O executável é isso aqui. Caso não esteja assim, você vem aqui em propriedades, olha a permissão e vê se tá marcado executar como um programa, tá? Uma coisa opcional que vocês podem estar fazendo, eu vou estar deixando o link para vocês aí, de como tá fazendo aqui, como você tá criando um atalho para ele, tá? Como tá fazendo um atalho aqui para Dash, que no caso ele vai aparecer aqui para vocês aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Então é só seguir esse passo a passo aqui, tá? Vou estar deixando para vocês e basicamente aqui tem um link para 3264 bits. Aqui vai estar explicando para vocês como tá rodando e depois aqui vai ensinar como criar um atalho lá para Dash do Ubuntu de vocês aí. Tá legal? Aqui vai ensinar como colocar o ícone também. Super simples. Bom, o que vocês têm que fazer aqui, galera? Tem que primeiro executar o arquivo no programa no smartphone, tá? Ele vai abrir uma tela semelhante a essa aqui, ó. Onde ele vai nos dar o IP do Wi-Fi, tá? E vai dar a porta que o Dreadcam vai utilizar aqui para isso. Então deixa eu pegar aqui já uma vez aqui. Opa, fechou. Dreadcam. Então ele vai abrir. Eu já configurei aqui o meu aplicativo, tá? Deixa eu abrir aqui. Para vocês verem. Agora ele vai mudar o meu IP aqui, tá? Todas as vezes que você for abrir, se tiver com IP automático e não tiver com IP fixo, ele vai sempre mudar. Então, aqui vocês cliquem aqui Wi-Fi, tá? Wi-Fi LAN. Ou vocês podem estar utilizando via USB. Eu não consegui aqui configurar, eu também não fiz questão. Já que eu posso utilizar via Wi-Fi, não preciso. Aqui tem algumas configuraçõezinhas avançadas, tá? Para estar utilizando aí, mas eu não vou fazer isso em um momento, não. Então aqui, ele já está conectado no meu celular, tá? Eu não vou gravar a tela do meu smartphone aqui. Eu já vou estar deixando uma outra dica para vocês aí, de como estar utilizando lá dentro do OBS. Para vocês estarem fazendo uma live aí, ou que esteja gravando o vídeo de vocês. Em vez de gravar duas câmeras ao mesmo tempo e ter aquele trabalhão todo lá no Kden Live ou no editor de vocês. Você simplesmente vem aqui, tá? Onde vocês estiverem fazendo a captura de vocês. Seja em qualquer aqui das cenas. Vamos pegar a principal aqui, que é o meu desktop. Vamos clicar aqui no íconezinho de mais. Aqui, ó. Dispositivo de captura. Tá vendo? Eu dou um OK aqui. Olha só. Deixa eu virar aqui, né? Porque fica feio pra caralho aqui, né? Deixa eu apoiar aqui. Eu não tenho nem pedestal para o meu smartphone aqui. Então aqui a gente dá um OK, tá? Aqui onde está. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo? Olha o que eu pude fazer. Aí aqui vocês movimentam para onde vocês quiserem. Aqui dentro da cena, tá? Se passar aqui vai sumir. Então tem que ser dentro da cena aqui. Onde vocês forem gravar, tá? A partir do momento que eu minimizar aqui, vocês, no caso, vão continuar vendo, tá? Eu não. Eu só consigo ver aqui na tela do OBS que está funcionando. Certinho. Ele deve ter um certo atraso aí pelo fato de estar funcionando via Wi-Fi. Mas funciona belezinha, beleza? Bom, galera. Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo aí. Compartilhem para a galera que vocês sabem que precisa disso aí. E um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo aí. E valeu!